Até hoje não estamos a sair. Não estamos a sair. É normal. É normal quando nós temos uma sociedade pouco estruturada. É normal quando nós temos uma sociedade que está mais preocupada em sobreviver do que em viver. Nós, de um modo geral, todo dia amanhã é para perceberes como é que vai acontecer o teu dia. É incrível que só agora vamos falar, e o tempo não vai permitir, do Tiago como praticante. Ok. E para falar disso eu vou buscar um elemento, dois elementos. Um, o bem-vindo Magalhães, que eu acho que terá sido das pessoas que melhor descreveu, quando disse que o seu humor é matemático, que é matemática mais lógica, igual a uma compreensão tardia. Ok, ok. E depois vou buscar aqui um... Acho que vamos ficar primeiro com este elemento, a tua forma de fazer humor. Eu quero fazer a pergunta, eu acho que é isso, né? Não, não, por todos. Eu acho que a minha base é muito forte. Meu pai era jornalista, então eu cresço com muita informação, muita informação. Só que eu sou uma criança, o que é isso? Só que eu cresço com muita informação e muitas cotas lá no cubico, fontes e cenas. Eu conheço as pessoas, eu sei o que está a acontecer, mas isso não me diz nada porque eu estou a estudar, estou a fazer outras cenas. Eu acabo o curso, chego aqui e o que eu percebo é que tem talentos, mas eu achava que as piadas eram sempre as mesmas. Nós gostávamos bem com os langas, bem com os feios, com os pobres e a mim me parecia bem fácil, bem fácil. E eu não tenho muitas piadas dessas, não é bem a minha praia. Eu começo em 2012, novembro. Em agosto de 2012, a Isabel vai à hora quente. E a Isabel, pelo menos acho, diz, engenheira, diga lá, qual o segredo, o segredo para o sucesso? E a engenheira também, tipo, normalmente, ela vai te contar. Ela dá cinco critérios, sendo que um era pedir empréstimo, nunca pedi, mas também o meu pai não era coisa, né? Outro era, e eu achei muito interessante, que era, encontra uma paixão. Eu encontrei o humor. Encontra pessoas que têm a mesma paixão que tu. Então, eu encontrei humoristas, ela encontrou colaboradores. E, como é que é? E procura um sítio onde ninguém está a brilhar, para tu poderes encaixar o teu mambo. E então, tinha os três elementos, dos cinco, os três elementos estavam coisas. Então, eu disse, pô, acho que dá para fazer o mambo desses. Só que, eu gosto de fazer, eu gosto de falar de política. Então, disse, em vez de eu fazer o humor, dá o que eu não percebo, eu vou fazer o humor, dá o que eu percebo. E eu tinha um historial, eu tenho um bando de informação, é só gozar com isso. No final do dia, é só desconstruir a informação que eu tenho e torná-la engraçada. Daí a matemática. Porque, por exemplo, as pessoas dizem, ah, mas não te acontece nada quando tu dizes, fazes uma piada, a coisa disso. Não, por quê? Porque tu nunca vais me ouvir a fazer uma piada, ou a ler uma piada, não vais me fazer, a escrever uma piada, de algo que não foi publicitado antes. Ou seja, acontece alguma coisa e eu faço uma piada sobre o que aconteceu. Eu não vou fazer uma piada para acontecer, porque eu não sou jornalista, eu não crio, eu não crio factos. Eu trabalho com os factos que existem. E até hoje não fui preso. Só para saber. E este teu género, tua forma de fazer, levou a que o Angorússia fizesse uma publicação. Em que os internautas dividiram-se, achando que a forma de fazer não era a ideal e outra diferente. Ainda assim, fez uma contra-informação, aquilo tocou. O que é que acontece? Nós, angolanos, ignorantes, temos que deixar de pensar que a nossa opinião é facto, é conceito, é definição. Não é. Se tu estudares, imagina que tu vais, é porque aqui não há, então vais estudar mesmo fora. E vais estudar teatro. Não, não tocaço não. Não, não, não. E vamos falar dos teatros daqui a um bocado. Mas imagina que tu vais estudar humor. Porque aqui não há uma escola de humor. Tu vais estudar humor. E o que acontece é, tu vens e faz uma análise ao meu trabalho baseado no que tu estudaste. Top. Outra coisa é, tu consomes a vida toda uma cena. E de repente começa a aparecer outra coisa, que tu não conheces. E tu estás a dizer que o que eu estou a fazer não é o que é, só porque tu não conheces. Ou porque tu achas que só se faz de uma forma. É o problema dos sistemas. Viciam. Vamos olhar aqui, de forma breve, para alguns artistas. Eu vou unir três, né? O Miro, o Nelson e o...